É muito comum a gente ser parado de vez em quando em uma blitz policial, né? A gente tá ali na chuva, em algum momento pode se morar. É um procedimento padrão que eles têm e que garante a tranquilidade de outros motoristas que estão ali circulando pelas rodovias. O que não é tão comum assim é o caso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vem comigo porque, cara, é inacreditável. Olá, pessoal! Me chamo Amanda Machado. Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva. Não perca mais tempo porque todos os dias tem conteúdo novo por aqui. Então já se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum, beleza? E isso também não segue a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá acompanhar a gente. Tô todos os dias lá conversando com vocês, trocando uma ideia, nos conhecendo melhor. Então eu espero lá, beleza? Um vídeo compartilhado nas redes sociais se tornou viral em todo mundo depois de um flagra de uma traição. Um policial que não teve o seu nome revelado tava fazendo o seu trabalho de rotina quando teve uma grande surpresa em parar um carro suspeito e flagrar a sua esposa com o amante. Conforme os relatos, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem tava dirigindo bêbado e colocando, claro, em risco a vida de outras pessoas. Diante dos fatos, o veículo foi parado em uma blitz. No vídeo compartilhado nas redes sociais, mostram com clareza o momento exato em que o veículo é parado por um policial. Durante a vistoria, ficou comprovado que o condutor da caminhonete estava completamente bêbado. E no entanto, pra surpresa do policial, a mulher que estava no banco do carona era sua esposa. O policial pede pra que os ocupantes do carro saiam. E no decorrer do vídeo, o policial pergunta pro homem sobre a mulher que estava com ele no carro, onde eles se conheceram e se os dois já tinham saído outras vezes. E o amante falou que conheceu a mulher no Tinder e que já tinha se encontrado com ela algumas outras vezes. E aí o amante pergunta, né, pro policial sobre o interesse dele de saber sobre a mulher, sobre o relacionamento deles. E pra surpresa dele, o policial fala que ela era a esposa dele. Aí o policial pede pro homem ir embora e fica, tipo, muito revoltado com a esposa. Por fim, o policial simplesmente entra na sua viatura e deixa a mulher no meio da rua. O vídeo se tornou viral nas redes sociais e os internautas elogiaram a atitude do policial e não confundir o trabalho com a vida pessoal. Porque, né, ele podia fazer ali um escândalo, né? Mas ele foi muito centrado. Parece mais comum do que o normal. Esse outro policial também flagrou a traição da esposa quando abordou esse veículo. Ele flagrou a esposa com o amante dentro do carro, também em uma blitz. O caso que aconteceu nos Estados Unidos foi registrado e também viralizou nas redes sociais. Cara, né, gente, não é uma coisa comum de acontecer. É muito incomum. Durante a abordagem, o policial pede que o motorista e carona desçam do carro e inicia o procedimento padrão, perguntando sobre ingestão de bebida alcoólica e avaliando ali as condições de reflexo do motorista. Em seguida, o policial questiona há quanto tempo o motorista conhece a mulher do carona. Ele responde que conhece há cerca de duas semanas. E foi então que o motorista foi pego de surpresa pelo policial que fala É, pois é. Ela é minha esposa, cara. Tipo, super pasmo com a situação. O motorista fala que não sabia e que não podia acreditar no que estava acontecendo. Por fim, o policial pede pra eles irem embora antes que ele ficasse brabo e fizesse algo pior. O vídeo também, é claro, viralizou nas redes sociais e foi alvo de diversos comentários por parte dos internautas. Alguns comentaram sobre o controle emocional do policial dizendo ser uma meta. E eu vou dizer aqui pra vocês, hein. Super meta da vida, gente. Me ensina como chegar nesse equilíbrio emocional. Porque eu já tinha quebrado tudo. Inclusive, fica a dica. Durante uma outra blitz policial em La Pampa, na Argentina os oficiais se depararam com uma história bastante curiosa. Aos 40 anos, uma mulher foi pega desrespeitando a quarentena contra o coronavírus. Quando foi parada pelos policiais a moça não soube explicar o que fazia fora de casa. E sem saída, ela tentou fugir a pé. Ela foi pega e levada de volta pro carro. Nos bancos do veículo os oficiais encontraram garrafas de bebida. Só porque o mais inusitado estava no porta-malas. Enquanto furava a quarentena a mulher, que não foi identificada transportava um homem na parte de trás do seu carro. Dá pra acreditar isso? Um homem no porta-malas dela. E questionada, né, sobre o que que tava rolando ela explicou que tava passando por um processo de divórcio com o marido. E que o cara, no carro, era o seu amante. E como consequência, né a violação da quarentena os amantes foram detidos pela polícia argentina. A moça foi liberada mediante pagamento de fiança enquanto o homem que já tinha quebrado a quarentena outra vez ficou preso. E realmente, né gente tempos bem difíceis o que a gente tá vivendo. Mas graças a Deus a tão esperada vacina tá chegando pra todo mundo. Inclusive, me conta aí embaixo se tu já tá vacinado ou não e se já tem previsão pra tua vacina. A minha é em setembro e eu tô aqui só contando os dias. Esses outros policiais descobriram um negócio de drogas em andamento. A maneira inusitada que isso aconteceu é que foi muito diferente. O homem que foi abordado disse que estava com a sua namorada mas nem sabia o nome dela. Namoro atual, né? O mais esquisito em tudo isso são as sobrancelhas do cara. Quando questionado pela polícia ele disse que eram de verdade. A polícia então disse que não sabe porque ele mentiria sobre as suas sobrancelhas. Pedidos de casamento são muito legais. Tem alguns até que são digamos assim inusitados e constrangedores. Mas um pedido e uma blitz vocês já viram isso? Uma blitz? Foi o que esse servidor público fez. José Passos contou com a ajuda de dois amigos policiais pra simular uma blitz e conseguir fazer um pedido de casamento de uma forma diferente. Na abordagem os policiais fizeram uma vistoria no veículo e encontraram uma mochila plantada no carro com drogas falsas. Nesse momento José revirou a bolsa e tirou de dentro uma aliança pedindo a namorada em casamento. Em entrevista ao G1 José Passos contou que teve a ideia falsa de uma blitz pra pedir a Natalia em casamento. Segundo ele a ideia estava guardada desde o ano passado e quando chegou a pandemia ele viu seus planos serem adiados. A ideia surgiu da personalidade da sua namorada que é muito certinha. Como ele mesmo disse sempre que paramos de uma blitz ela fica apreensiva por ser bastante cuidadosa com o documento pessoal e do veículo. Aí ele teve essa ideia em dezembro de 2019 quando pensou no pedido de noivado. Aí chegou a pandemia e ele acabou adiando. Ele guardou essa ideia por quase seis meses mas a organização teve só duas semanas. O casal está junto há cinco anos e José falou sobre a adrenalina que sentiu fazendo a brincadeira que resultou no sim da sua amada. E cara aqui eu lembrei muito do Barnard de How I Met Your Mother com os pedidos de casamento loucos dele. Vocês são fãs dessa série também? Eu curto demais. Agora tem coisa mais constrangedora do que parar uma pessoa em uma blitz e ela estar pelada. Gente não deve ter. Uma mulher usando apenas sapatos de salto alto desceu nua de um carro durante uma blitz policial numa estrada da Rússia. Uma mulher de 24 anos foi filmada andando no meio de outros veículos. Um vídeo registrando a cena inusitada foi primeiramente publicado no Facebook. De acordo com uma TV russa a mulher identificada como Iúlia teve escoriações leves depois de ser atingida por um carro. Ela foi detida pela polícia e levada para testes de álcool e drogas. O motorista do carro onde a peladona estava foi interrogado por agentes e liberado em seguida. Ele disse que não sabe o motivo da sua acompanhante estar nua. Dá pra imaginar, né? Já essa outra mulher foi acusada de roubar dois carros incluindo uma viatura da polícia enquanto estava nua em West Valley nos Estados Unidos. Como veio ao mundo Silvina dirigia pelo subúrbio quando foi parada pela polícia numa estrada. Enquanto o policial checava os documentos do veículo ela deixou o carro entrou na viatura e fugiu. O policial então pegou o veículo roubado e perseguiu Silvânia até prender ela quilômetros depois. E testes não comprovaram o uso de drogas ou álcool na mulher. Esse outro homem foi filmado subindo pelado em uma viatura da PM. O vídeo registrou o momento em que o homem sobe no carro no Distrito Federal. Segundo a corporação o homem estava tendo um surto psicótico. O homem foi detido e levado pra delegacia onde foi chamada sua família. No vídeo o homem faz vários gestos pros policiais que estão ali ao redor. E gente é cada situação que tem que lidar, né? Pessoal então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou não se esqueça de se inscrever por aqui porque todos os dias tem conteúdo novo, beleza? Então é isso até a próxima tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri